Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Unidos pela fé e amor no coração, eu quero cumprimentar você, meu irmão, você, minha irmã, no início desse nosso Terço da Divina Misericórdia. Juntos, hoje, nesse primeiro dia deste ciclo novenário, meditando os dons do Espírito Santo, nós meditamos a força e o sentido de nossa fé. Inscreva-se em nosso canal, se você ainda não se inscreveu, curta aí, por favor, agora, dê o like. Compartilhe esse vídeo, essa oração com outras pessoas. Deixe também o seu comentário. Prepare a sua água, daqui a pouquinho iremos juntos abençoá-la. A fé é um presente do céu, um presente de Deus. É graça que o Senhor nos concede. É ela que alimenta a nossa vida, que aprofunda nosso coração no mistério do amor do Divino Pai Eterno. É por ela que nós aprendemos a compreender os mistérios de Deus e a experimentá-lo nos caminhos difíceis e em todos os momentos que possam surgir em nossas vidas. É ela que nos ajuda a vencer. Pela fé, somos mais que vencedores. É a fé que nos ajuda, meu irmão, minha irmã, a superar as nossas fraquezas. A fé nos faz testemunhas de Cristo para os dias de hoje, num mundo sem fé, num mundo sem Deus. Ela nos dá a certeza das coisas invisíveis e afirma e confirma a nossa confiança nas promessas de Deus para todos nós. Peça ao Senhor por sua fé, que ela seja uma fé sempre renovada, uma fé aumentada cada vez mais. Que seja uma fé firme, uma fé constante. Peça, meu irmão, minha irmã, que o Senhor oriente a sua vida para que você faça o melhor uso da força da sua fé. Vamos rezar também por aqueles que não creem, por aqueles que deveriam acreditar mais. Que o Senhor toque cada coração na sua divina misericórdia. Convido você a apresentar diante do Senhor, colocando a mão no coração ou fazendo um gesto de piedade, conforme lhe a prover. Convido você a apresentar, apresentando ao Senhor sua vida, suas súplicas, suas intenções, agradecimentos, intercessões e oferecimentos. Convido você a apresentar, apresentando ao Senhor sua vida, sua fé. Convido você a apresentar, apresentando ao Senhor sua vida, sua fé. Convido você a apresentar, apresentando ao Senhor sua vida, 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 sua vida Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeira dezena, regozijo-me imensamente em sua grandeza e me alegro de que sou tão pequena. Já que me sinto tão pequena, ele me carrega em seus braços e me aperta a seu coração. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Segunda dezena. Ó meu Jesus, vós sabeis que desde os meus mais tenros anos eu desejava tornar-me uma grande santa. Isto é, desejava amar-vos com um amor tão grande com que até então nenhuma alma vos tinha amado. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Terceira dezena. Para a alma humilde estão abertas as comportas do céu e cai sobre ela um mar de graças. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Quarta dezena. Sede bendito, ó Deus, por tudo que me enviais, sem a vossa vontade nada sucede debaixo do sol. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, Deus me tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus me tem feito entender que há uma coisa de um valor infinito a seus olhos e isso é o amor a Deus. amor, amor, amor e novamente amor e nada pode comparar-se a um só ato de amor a Deus. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em Deus. o mundo inteiro. Vamos pedir a bênção para a água que nós agora apresentamos diante do Senhor. apresente-a, faça sua prece, se você não a tem, coloque a mão no seu coração ou faça um gesto de piedade, nos ajudando nesta oração. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Bendito sejais, ó Deus onipotente, que nos abençoastes e renovastes em Cristo a água viva da nossa salvação. Concedei que, protegidos com aspersão ou uso desta água, sintamos em nós uma vida nova na vossa graça. Senhor Deus, Criador de todas as coisas, que pela água e pelo Espírito Santo destes forma e beleza ao ser humano e ao universo, abençoai e purificai a vossa igreja. Cristo, que do vosso lado aberto na cruz fizestes brotar os sacramentos da salvação, abençoai e purificai a vossa igreja. Espírito Santo, que do seio batismal da igreja nos fizestes renascer como novas criaturas, abençoai e purificai a vossa igreja. Senhor Deus Todo-Poderoso Unitrino, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e contra toda cilada do inimigo. Concedei, ó Deus de misericórdia, que jorrem para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós sempre com o coração puro, evitando todo o perigo, tanto para o corpo como para a alma. Que todos aqueles que desta água tomarem ou por ela forem aspergidos, ou mesmo os ambientes onde ela tocar, recebam graças sobre graças e bênçãos sobre bênçãos. Isso vos pedimos em nome de Jesus, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Bebamos com muita fé, com muita piedade, esta água agora abençoada. Faça a sua oração, apresentando suas necessidades e também seus agradecimentos ao Senhor na sua divina misericórdia. Rezemos juntos com muito amor e devoção. alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, inebriai-me, água do lado de Cristo, lavai-me, paixão de Cristo, confortai-me, ó bom Jesus, ouvi-me, dentro das vossas chagas escondei-me, não permitais que eu me separe de vós, do inimigo maligno, defendei-me, na hora da minha morte, chamai-me, mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos, pelos séculos dos séculos. Amém. Honremos e louvemos a Maria, nossa Mãe. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança, a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos, a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre seu rosto e se compadeça de vós. Amém. Volte para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bom estarmos juntos, sempre rezando essa novena do terço da Divina Misericórdia. Que as graças de Deus estejam sempre com você. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, me siga, se você está no Facebook, no Instagram, esteja em comunhão conosco. Também dê o curta, dê o like, faça um comentário sobre a oração que nós fizemos juntos hoje, tá bom? Coloque também as suas intenções para que estejamos rezando com você e por você. Irmão, minha irmã, fique na paz do Senhor. Ide em paz e que Ele sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Muito obrigado. Obrigado.